A cantora Baby do Brasil e a cantora Ivete Sangalo protagonizaram na noite de ontem um pequeno entrave acerca das profecias do apocalipse. A cantora Baby do Brasil, ao se despedir, teria dito para Ivete Sangalo e os presentes que o apocalipse já estaria começando e que elas precisavam se voltar para Jesus. E disse ainda que o arrebatamento da igreja iria acontecer entre 5 a 10 anos, no que Ivete Sangalo prontamente rebateu e disse que não iria deixar acontecer o apocalipse e ainda afirmou que iria macetar o apocalipse. A CANTORA BABY DO BRASIL Inclusive a cantora Ivete Sangalo sobre a questão de estarmos vivendo já o apocalipse e que o arrebatamento da igreja estaria iminente dentro dos próximos 5 ou 10 anos segundo ela. E a cantora não gostou nada de ouvir isso e rebateu. Vamos lá, vou mostrar o vídeo para vocês e depois eu faço alguns comentários. Vamos ver. A você e a todo mundo, todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar o Senhor. Então já me dá. Ligado galera. Eu não vou deixar acontecer porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta ou acaba a área da líquida. Bora. Canta uma pequena Eva para mim agora. Eu vou cantar o macetano porque Deus está mandando o macetano certo. Bom, como vocês puderam ver gente, houve ali um pequeno entreveiro entre as duas que estavam vindo durante o show muito bem, amigavelmente. Mas quando a Baby do Brasil disse que só queria dar uma última palavra, inclusive até a cantora Ivete Sangalo falou assim para ela. Aqui você não pede, aqui você manda. E aí foi então que a Baby do Brasil disse que era para o povo se preparar porque o apocalipse já estava começando. A Ivete Sangalo ali não entendeu muito bem, mas logo que ela começou a entender do que se tratava da pregação do evangelho, ela tratou de interromper e ficou nada satisfeita e ficou bastante incomodada com o que a cantora Baby do Brasil falou. Eu vi muita gente recriticando a Baby do Brasil porque ela estava ali no carnaval, no meio ali do povo, fazendo a festa de carnaval. Eu concordo que não é um ambiente para cristãos estarem. Tem gente aí dizendo que ela não é convertida, a Baby do Brasil é convertida sim. Inclusive ela é pastora também, já tinha aberto igreja, não sei se ainda tem igreja, mas ela conhece sim a palavra. Só que o mais importante, gente, ao invés de vocês ficarem julgando a Baby do Brasil, o mais importante ali foi que Deus usou a cantora para alertar aqueles que estavam ali. Porque eram milhares e milhares de pessoas, inclusive a própria Ivete Sangalo. Ela era a pessoa que Deus tinha ali mais próximo para fazer esse alerta. Não era eu, nem você, nem outro que teria esse acesso a tantas pessoas que estavam ali curtindo, entende? Então, eu acredito que Deus usou ali a cantora para fazer um pequeno alerta. Ainda que de uma forma assim, não muito conceitual, digamos assim, não muito ajustada ao momento. Apesar de que o momento que a gente vive é um momento realmente do apocalipse. Mas o contexto ali de carnaval, ainda mais ela participando, acabou causando um pequeno frisson, digamos assim. Mas o importante é que Deus a usou. Eu lembro aqui, por exemplo, de Sansão. Sansão era para ser usado por Deus de outra forma. Se ele obedecesse a Deus, Deus iria usar Sansão, de forma que Sansão não sofresse nada. Mas Sansão não quis, foi rebelde e acabou daquele jeito. Sendo que, de uma maneira ou de outra, Deus cumpriu a palavra dele em Sansão. Porque ele iria começar a livrar o povo judeu dos filisteus. Então, Deus usa. Deus usa o que ele quiser, da maneira que ele quiser. E eu vi pessoas também comentando e criticando também, dizendo que ela foi herética, que ela disse heresia quando falou sobre o arrebatamento da igreja ser entre 5 e 10 anos. As pessoas começaram a misturar dizendo que era Jesus, que ela disse quando Jesus vai voltar. Não foi nada disso. Ela só conjecturou que o arrebatamento deve acontecer entre 5 a 10 anos. Ora, gente, isso aí todo mundo que está atento aos sinais tem essa noção. Quando você vê que o tempo está fechando, as nuvens estão fechando o céu, você sabe que vai chover logo, logo. No dia que, claro, começa a escurecer, você fala, daqui a uma, duas horas vai chover. Então, é isso que o cristão faz. Se você não está atento aos sinais, então você está dando mole. Digamos assim, num linguajar bem, coloquial, está dando mole? Fica ligado, irmão. Fica ligado aí nos sinais porque o advento do anticristo está às portas. Com isso também vem o arrebatamento. E a volta do Messias para a instauração do milênio. Agora, o fato dela ter pedido uma música lá para a Ivete Sangalo, isso aí já foi coisa mesmo da carne, coisa mesmo da própria bebida do Brasil, que certamente ficou um pouco sem jeito ali, com a fala, com a arrebatida da Ivete, e aí fez isso aí para dar uma amenizada, sabe? O povo criticou também porque ela pediu a música. Gente, mas vocês têm que entender que é difícil para qualquer um estar no lugar daquele dali e falar de Deus ali, falar da palavra de Deus, né? Não é qualquer um que consegue fazer aquilo ali. Muita gente diz que é, ah, vou lá fazer a diferença, tocar as minhas músicas, tocar as músicas da minha carreira e fazer a diferença. Aí chega lá e não faz, não consegue fazer. Porque tem que ter coragem, irmão, tem que ter coragem. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, ative o sino, deixe seu comentário aí embaixo, e vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Bye, bye. Tchau, tchau.